Os cancelados estão sendo exaltados. Celebridades e artistas antes cancelados estão virando a opinião pública graças ao trabalho realizado no Rio Grande do Sul. Enquanto tem atriz biscoiteira que tá fazendo carta aberta ao cavalo resgatado, tem gente que tá com o pé na lama. Antes de falar dos famosos, eu quero dizer que o grande protagonista lá na tragédia do Rio Grande do Sul é o povo. É a multidão de anônimos que tá dando duro por lá. Mas tem alguns famosos que eu tenho que citar e eu vou começar pelo Nego Di. O ex-BBB que saiu do programa do Boninho, cancelado, tá dando um show de caridade e coragem. Fez doação milionária, tá lá trabalhando, compra briga com quem tá atrapalhando e pensar que a vencedora do BBB no ano que ele participou foi a Juliette. E eu pergunto, cadê a Juliette? Outro que tá dando o nome é o Pedro Scooby. Pedro vive sendo cancelado pelas polêmicas, principalmente com a ex-esposa, a Luana Piovani. Mas agora tá difícil da atriz falar dele. Porque o homem tá com a cotação lá em cima, minha gente. Chamou a atenção de toda a internet, ele resgatando pessoas lá no Rio Grande do Sul. Vou falar também do Renato Cariani, que recentemente sofreu um verdadeiro bombardeio. Mas o homem tá vivo e lá no meio do resgate, junto com o Pablo Massal. Falando em Pablo Massal, é sempre bom lembrar do trabalho que ele tá fazendo. Tão grande que virou alvo da Dona Globo. Tenho que citar o Whindersson Nunes. Tem gente que não gosta quando eu falo dele, porque ele fez o L. Mas não tem como negar o trabalho gigante que ele tá fazendo. Cresceu tanto que a inveja do Felipe Neto foi pra cima dele. Ah, mas eles estão fazendo marketing pessoal. Tem muita gente dizendo isso. Mas e daí? O que importa não é o que eles estão fazendo pelas pessoas? Ah, mas o Pedro Scooby tá com o boné do patrocinador. E sem dinheiro faz o quê, gente? Precisa de dinheiro pra tá lá. Ah, mas o Massal tem pretensões políticas. E daí? Que bom que ele tem é mesmo. São os bons que devem ocupar os espaços políticos. Tem muita celebridade biscoitando, fazendo um post aqui, outro acolá, mas ajudar que é bom, nada. Então, é muito bom que o Brasil saiba quem é quem. Então, compartilha esse vídeo.